Olá amigos. Bem-vindos a mais um conteúdo. Venha fazer parte deste canal através da sua inscrição se você está chegando agora. A todos que já fazem parte desta casa e conhece o nosso trabalho. Deixe também o seu like e o seu valioso comentário. No conteúdo vou falar sobre aqueles elogios que o narcisista faz a você no início do relacionamento. Aquelas expressões exageradas do abusador enaltecendo você, mas que por tabela estará atingindo outras pessoas também. Fazem isso durante a fase da idealização para te conquistar e ao mesmo tempo vai estar criticando seus ex-parceiros ou ex-parceiras. Será verdade mesmo tudo que o narcisista vai dizer sobre você? Que encontrou uma pessoa maravilhosa, que você é alguém muito compreensivo ou compreensiva. Dirá ainda que você possui as mesmas opiniões, também todos os mesmos gostos dele ou dela. Não se iluda com a pessoa narcisista, pois não estará dizendo a verdade. Trata-se de estratégias e jogadas interesseiras para arrastar você para dentro do ciclo de abusos. São falsos elogios, todos pautados na mais terrível das mediocridades. Estas frases de altos elogios o narcisista disse também a todos os seus ex-parceiros e dirá aos próximos com toda certeza. Provavelmente o narcisista vai estar bombardeando uma outra vítima com tais elogios ao mesmo tempo que está com você. Narcisistas adoram idealizar com mais parceiros para depois priorizar um deles, colocando como fonte principal de suprimento. Enquanto o narcisista está fazendo toda aquela festa ao seu redor, o mesmo estará fazendo com vários outros contatos em sites de relacionamentos. Se, você prevaleceu é porque você se destacou como um suprimento interessante. Não porque existiu qualquer outro interesse do narcisista em você. Muito menos porque o narcisista se apaixonou em você. Ele ou ela até dirá estar apaixonado ou apaixonada, mas é mentira. As pessoas narcisistas não apaixonam. Ficam com alguém por dezenas de outros interesses, menos o amor. Os narcisistas sempre que podem, estão falando dos seus ex-parceiros de forma muito pejorativa, sempre com muita desaprovação. Vão descrever como sendo as piores pessoas deste mundo e que apenas prejudicaram a vida dele. Dirá que foram traídos, enganados, que seus ex eram pessoas cheias de vícios. Uma terrível descrição das piores possíveis, com toda certeza as vítimas foram estas pessoas e nunca um narcisista. O narcisista se, apresenta para você como alguém injustiçado, uma vítima do mundo. Mas dirá que agora sim encontrou a pessoa ideal, como sempre sonhou. Que você é a pessoa certa para a vida dele, ou para a vida dela. O investimento inicial do narcisista é tanto que passamos a acreditar nos falsos elogios, nos sentindo realmente valorizados e amados. Passamos a acreditar também que o romance ideal dos nossos sonhos, está batendo a nossa porta finalmente. Mas não vai demorar para fazermos parte daquela lista negra e sombria do narcisista. Isso se ele ou ela já não está fazendo falsas críticas de você para as fontes secundárias. Note que as estranhas historinhas do passado virou e mexeu são trazidas à tona. Principalmente quando o narcisista quer triangular e causar ciúmes em você. Isso vai começar a acontecer, assim que iniciar a fase da desvalorização. Antes ele usava o nome de seus ex para elogiar você através da comparação, onde você é especial e o outro uma pessoa péssima. Mas na fase da desvalorização vai havendo uma lenta transformação e uma leve mudança no sentido da conversa. O narcisista vai começar a inverter estes papéis, ou seja, para atingir você vai exaltar uma qualidade do seu ex parceiro, ou de sua ex parceira, justamente aquela virtude que talvez você não possui, ou aquela que o abusador narcisista exige de você. Lembre-se, o narcisista vai sempre exigir coisas difíceis ou quase impossíveis para o seu estilo de vida. De repente o narcisista começa a implicar com o seu corte de cabelo por exemplo. Mas pelo tipo do seu cabelo é praticamente impossível se fazer o corte que ele vai sugerir. Passados alguns dias o narcisista dirá. A minha ex tinha mil defeitos como já te falei, não era bonita. A única coisa que chamava atenção nela era o cabelo. Eles não perdem a oportunidade quando querem atingir e chatear alguém por meio de medíocres comparações. No início da relação o narcisista elogiou você para atingir outras pessoas. Agora o narcisista vai nivelar todos por baixo. Agora você também entrou na grande lista das pessoas ruins e sem maiores qualidades. Você está próximo de fazer parte da coleção de ex-parceiros do narcisista. Mas alguém está sendo elogiado ou elogiada em seu lugar e ouvindo tudo aquilo que você também já ouviu. O narcisista nunca viu brilho algum em você, até porque eles não possuem a capacidade de separar tais questões. Para eles todos são, iguais, ninguém presta. Quando fazem algum elogio é porque faz parte do seu segundo interesse. Existe sempre uma segunda intenção, nada é verdadeiro. Tanto você como os ex-parceiros, nada representou para o narcisista. Eles ficarão até morrer buscando por alguém que no fundo nem eles mesmo sabem como deve ser. Nunca sabemos quando é elogio ou ofensa a partir de pessoas narcisistas. Talvez os, falsos elogios sejam piores do que todas as ofensas declaradas. Pelo menos nesta segunda vamos ter a certeza para nos defender. Mas tudo do narcisista é algo muito difícil de se decifrar e quando descobrimos a verdade, muito prejuízo o narcisista já nos causou. Fiquem atentos principalmente quando o narcisista faz elogios exagerados a seu respeito. Muito perigo vai estar por detrás dessa ação do abusador. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o seu like e o seu valioso comentário. Reflexão em luz sempre com você trazendo uma mensagem de conhecimento e alerta. se inscreva no canal.